Música Ora boas pessoal Mais um videozinho de GSCarce 3 Hoje temos aqui uma missãozinha para fazer Pessoal Já marca ela aqui no mapa Espera ai A gente Nah A gente hoje Vamos fazer a missãozinha e já estava a querer Para ali a puta Fazer a missão pessoal A gente está muito longe Colocar a marcadeira Se calhar vamos mandar ver um helicópterzinho Se calhar é melhor Vou estacionar aqui o carro Vamos pedir aqui um helicóptero Se calhar vamos pedir também uma armazinha Isto Com mais Isto E aqui um helicóptero Se calhar pode ser mesmo este Um helicóptero Aí vem ele pessoal Pronto Arte aqui Vamos lá Arte que quero isto Não Oh maluco Estou a querer as pistolas Não Pistolas Aqui Aqui Sim está bom Vamos lá pessoal Lá para a nossa missão 100km Parece um bocadinho mais perto Não Não deve ser assim Não acho Aqui Aí pessoal Já é um helipeste da base Que ele for a altura de dizer esta fase Jesus Ai Não está bem Não está bem Não está bem Eu não vou oito Não estou a descansar Não estou a querer ir até ela Sou apenas um motorista Ai que a passar helicóptero Pessoal estava a curtir uma Ai Mas um mole mesmo Deixe-o Nunca pensei do Jessica Se está assim Tão bom como está Oi 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 Tem mesmo isto Ai tem que estar Ele ao fundo Ai Vamos lá ver se este é um episódio Assim um bocadinho mais Que não possamos Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho agressivos Um bocadinho A emoção está do avião Não tenho paciência Para estar sempre no avião Busquei com as nossas asinhas Olha que deito O que ele encontrou? O que ele encontrou? Isso pareceu? Oh E aí meu lápis das armas possui E aí Espetaco Tão despejaram a morte Espetaco Dá lá camalhoto Vai Camalhoto Vai 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 Então não desce Ah 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 Parece-se um falcão Espetaco Vai Que ele é tanto d'água Que ele é tanto d'água? Ah Que ele é uma pessoa? Ah Eu vi Ele é de dentro Já chegamos É É Tá bem Vamos lá para a missão É Eu vou dar recurso É Espetaco É 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 Então, eu sou o benefactor do ano. Qualquer ano, claro. É verdade, eu acabo de fazer um tratamento com os remédios. Verás, tu o salvás, eles me ajudam e eu te levando de um lugar. É bom, é bom. Obrigado, Sheldon. De nada, filho. De nada. Então, eu estava a estar rápido. Login. Login. Loading. Ah, esqueci de falar com o Mario. Vamos ver, espera. Primeiro eu quero as armas. Eu estou tão lixo. Não, acho muito das minhas armas. E eu, últimamente, me parece que cada vez que vamos ao quartel, recebimos menos motivos. Eh? Faz com o meu, manda a vir, pá. Eh, sabes el motivo real por el que nos odia el ejército? Porque nuestro aspecto mola más. Ah, tá bom. Vamos a falar aqui com o Mario. Que é que é que ele quer. Clarice, sacia, Sheldon y tú. Me dio el intercomunicador. Nos los dio a todos. Dijo que eran un regalo. Me mentiste. Vio que no ganaríamos. Es nuestra revolución, pero... Estamos en sus manos. Mario... Conozco a Tom Sheldon. Llevo años trabajando con él, pero tú... Eres mi amigo. Tienes que decirme la verdad. Lo siento. Siento haberte arrastrado a esto. Te perdono. Lo siento. Fufufuuu... Dirravelo é o tipo mais peligroso do planeta Necesito meu scanner de Bavariore Busque meu contato em Vigilator Parece que seu barco está engañando É, por favor Tu Tu Por favor Está bem, por favor Está bem Tranquilo Vamos para aqui Se calhar não voltou Para aqui e para ali Vai, vai-te embora Está bem Tu queres mais Mapa, vai não ir para aqui A única coisa são os veículos marítimos Ah, ganhamos uma lancha Belo, belo Mapa, o que a gente tem que fazer Temos que ir para aqui Com o que a marcador Com o que a marcador A mania Estou aqui Viagem rápida Assim me gusta Me gusta Já não sei buscar nada Para Para pedir helicópteros e isso É assim Ah, despegue Não, não, não Então Foi isto Não 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 Tu sempre me está rápido Só Não, acho que temos que fazer mais qualquer coisinha Que isto O que eu fiz era assim fica muito pequenino Onde é que ele está? Onde é que ele está? Engano-me sempre É aqui Vou colocar a marcador Vamos lá Não Vamos lá Ai, está abaixado mais Eu tinha que ir para ti com os corpos de moito chão É que sim Não, não tens com malhotas meu Mas é que estão aqui O que eu acho que estamos tão mais A gente ia só a voar Vou arriscar Vamos arriscar que só vamos assim a voar Agora não sei onde é que me vou agarrar Eu vou despinhar-me Já me tramei Não acho que vou de carro É melhor ir de carro Ai acabou Estou vendo a mordeirada Não está aqui um veículo Trouxe pronto E agora fiques aqui em cima Então Não te levantas bem Não sei Ui uma moto Ai espetáculo grande a moto Estamos da frente Ah mas é que esta saca nunca vou Espetáculo Faz Rally? Então não faz Faz Rally Para-se toda Já não tirei pelo sítio certo Mas... Entrou? Estou a meter Ah não Estava a meter no sítio errado Não sei Ainda estava... Ah que desistava aqui Disto aqui anda Que é um luxo Olha Deixe até o bicho Então faço uma outra Estão, não soubem. Um caminhado alternativo. Eita. 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 Estes caminhos alternativos. Não caias. Não caiu. Estão no espectáculo. Estão no espectáculo. Ai mano. Estás a pescar. Estás a apanhar marcos. Encarvou. Quero passar com a minha moto. Estás a apanhar a minha moto. Estás a apanhar a minha moto. Estás a apanhar a minha moto. Acabou estacionar a minha moto. Pode ser ali. Está estacionada. Ficou bem estacionada. E aí. Eu... Esse aqui já me dá portanto um dispositivo Não é mais fácil a gente ir de lá direitos ao sítio Eu também quero ir de carro, eu quero ir de barco Isto é fixe de controlarem? Estou por aqui de ajudar não Não, onde está por dentro do barco? Estás maluco aqui O que é que eu tenho que fazer supostamente? Gostava de saber Ah, discreto Ah, está bem Ver os contenedores na base Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vamos ser derrubados daqui Vai, 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 vai Ai, ai, ai Que eu vou morrer, eu vou morrer Ai, 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 ai Estou batendo a coisa na trilhadora Sério Agora tenho que ir a procura do dispositivo dentro dos contentes Tenho que ir ali outra vez Sério Mas ali não está Então agora fui aqui Já estamos Ai boy já me estou a passar Agora estou a poder fazer tudo no vaso também Uma granada para ali pronto Que não foi Vai outra granada para ali Pronto Vai tudo nos ajos Vamos aqui Vais vir aqui Ai boy larga Pronto Estás melhor agora não estás Vai larga-me caraças Sai daqui Puxa-meu Calhar o vaso é meio E aí pessoal Cine brutal Minhação Curtamção Olha 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 Pessoal Já tinha andando das penda aqui É muito fixe Tem agora onde é que aquela cena está Lá em cima está ali um Bora lá pessoal Estão mais perto E aí Puxa até a rar Já nos encontrámos? O que é que tem que fazer agora? Preciso ir só buscar granadas Só tenho granadas Já não tenho bolas Oh Jesus só tenho 13 bolas Ok vamos lá Não sei quanto tempo é que este tipo de GVP são Mas tem dado a ser fixe Estou a mostrar que todas as coisas tu usas Estou a mostrar que todas as coisas tu usas Estou a mostrar que todas as coisas tu usas Estou a mostrar que este gajo já tinha que explodir Isto é algo muito terrorista Algo assim de certo Rico Preciso este escáner amigo Quem controla o Bavarium Controlará a Medici E sabes que com este escáner Seguro que podria convencer a la Agencia Para que prestasse más ayuda a los rebeldes Está bem bem Mas a gente já vamos falar Espera só um bocadinho Está um bocado demorado Estão a encontrar Estão a mostrar daqui Estão a mostrar daqui Vamos lá a ver se eu não acho aquilo Estão a mostrar daqui Fora da alcance Isto agora ainda é do outro lado Ai que sorte Deixa-te aventuras Deixa-te aventuras Ai que sorte Olha a canta O que é isto? Olha a canta O que é isto? Ai o maluco O que é isto? Isto vai tudo pelo usar O que é o mundo? E ainda personalidade do outro lado Ai... Bora, 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 bora Indicação Missões malucas Pessoal Se detecta Bavarium refinado Cirravelo poderia haver desarrollado Uma oriva de Bavarium enrique Ai, amém Estas missões tão brutais É só confusão Puta merda, caralho Ai amém Estas minhas na batalha Vou mostrar tudo o que a Ana nos manda fazer Explode Isto agora sai a cluxar Temos que ir a cluxar Não? Ele fala ai na vez O que é isso? Como é que tu estás a comer mano? Não dizia que os pastéis e imagina assim o que Ei pessoal olhem só para esta agua Está linda pessoal Está linda e a gente vamos ao ventroz É para aprescer o resto na agua pessoal Vai nada mano Estou-se tanto morrado para conversar nada hein Para cima boy Não faze Não faze-me um garfo Gato qualquer dia Só... Não sei como é que não vais a fundo com tanta peso Armes e carências Já dá para apanhar alguém Já dá para apanhar alguém ainda não Vou falar um de troço Estão me desampongas Ninguém anda Estamos no ar é Troço pois Tinhas que encontrar Mais um bocadinho Olha uma coisa Olha uma coisa Se calhar não era para mim andar a fazer isto Mas o que é que tu estás a comer Mas eu meti-me contigo por acaso Mas eu era uma tempo parvo Mas... Mas... Só são... Parvo... Ah pessoal, acho que se calhar não vamos fazer isto Pronto, já está Tinha que servir Tinha que armar a puta Tem uma missão onde tem duas Olha, já foi abaixo Pô, tu estás meio nervado olha Ó... Chegado por siis Pronto... Eu tinha que morrer Eu não sabia que estava quieto Se calhar uma melhor gentileira a sua missão só Senão nunca mais chegamos daqui Aí a pessoa já veio quase que a maio hora Temos que ir. Temos que fazer missão. Deixamos isto para o próximo. Agora começamos daqui. Estou aqui. Estou aqui. Buen trabalho, Rico. Sabia que não farias por mim. Queremos no café, Francesco. Eu ouvi que fazem um pastel de poço. Bueníssimo. Estou a ver, hein? Estou mesmo a ver. No, boy. Só, boy. Yeah, boy. Já estás em terra. Realmente, é isso. Mas que eu venho, despachaste. Só, maluco. Tu vais parar dentro da outra vez? Um jeitinho de paraquedas. Ai. Para onde já está? Putar, mano. Estou para ganhar aqui um bocadinho de balas. Ai, vai lá, vai, maluco. Só não quero que tu fiques ali encadento. Ai, ai, ai. Tu não tinhas mais nada para acertar, maluco. Quer dizer, ia abrir as asas. Mas, se eu se calhar já não era. Vamos embora. Vamos embora. Estava com vontade de destruir aquele carrinho. Já está. Já chegamos, pessoal. Só entregar aqui esta cena do... Babario. Babario. Vai, 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 vai. Vira quem é. Sheldon. Estou convencido de que deseas um mundo forte e lleno de amor. Toma o escáner de Babario. Jejeje. E aí. Olha a da Lucy. Ficou chateadinho, menina. Um de sol já está. Mais uma missão concluída. Mas não. Este episódio até foram duas. Mas pronto. Espero que tenham gostado, pessoal. Até ao próximo episódio. Não se esqueçam. Um likezinho favorito. Ensinar. Ensinar os favoritos. Comentáriozinho. Like. E se possível. Compartilhe o link que já se esquece. É tudo e fui.